A menina falou que eu era diferente Que eu sei fazer um sexo envolvente Na procura da sacanagem eu achei o caminho Ô menina, vamos pro beco sozinho 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 Não tem coisa melhor de fazer um sexo Em cima da cama, embaixo do entredom E as eras loucuras, escutando aquele som Com a mina do lado e você achando bom Não tem coisa melhor de fazer um sexo Em cima da cama, embaixo do entredom E as eras loucuras, escutando aquele som Com a mina do lado e você achando bom Ah, menina falou que eu era diferente Que eu sei fazer um sexo envolvente Na procura da sacanagem eu achei o caminho Ô menina, vamos pro beco sozinho 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 Não tem coisa melhor de fazer um sexo Em cima da cama, embaixo do entredom E as eras loucuras, escutando aquele som Com a mina do lado e você achando bom Não tem coisa melhor de fazer um sexo Em cima da cama, embaixo do entredom E as eras loucuras, escutando aquele som Com a mina do lado e você achando bom E aí, Jalequim Tô fã, Tô fã, Tô fã Tô fã Tô fã Tô fã Tchau!